Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, para vocês que torcem por Nádia, não temos uma boa notícia para vocês, ok? Estamos aqui noticiando que ela acabou saindo do programa, ela foi expulsa de acordo com as formações do portal R7, ok? E a direção do programa teve uma espécie de reunião a tarde inteira desta terça-feira, dia 6, e eles analisaram o que aconteceu entre ela e Kaique Aguiar. Então, pela conclusão deles, dá a entender que realmente houve a agressão de Nádia em cima da cama, ela que deu uns chutes na perna de Kaique Aguiar, e a direção acabou entendendo que ela agrediu de fato o Kaique Aguiar, tá certo? Então, ela acabou sendo expulsa e temos aqui o comunicado que foi feito. Atenção peões, segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nádia está fora do jogo. Isso leu Kátia Paganotti, então aí, oficializando essa informação, tá certo? É isso aí, gente. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal, que teremos outras notícias relacionadas à Fazenda e também à expulsão de Nádia do programa. Ela, que era a grande favorita para ganhar um milhão e meio, já estava até com a mão nessa grana, mas acabou aí cometendo esse erro e foi expulsa. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.